Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Curso, a professora de atualidades aqui do Fox Concursos e nós estamos aqui para te deixar atualizados. Afinal de contas, nós temos um compromisso com você, nós temos um grande ideal, que é colocar você dentre as vagas dos melhores concursos do Brasil. Mas para isso, você precisa nos acompanhar nas nossas redes sociais e assistir as nossas aulas, seguir as nossas dicas, seja aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, as nossas aulas ficam também no Spotify, no Twitter e no LinkedIn. Ou seja, você não tem desculpa para não estudar. E hoje eu quero falar com você sobre as mudanças nas regras de trânsito. Aí uma novidade de um projeto original apresentado pelo Jair Bolsonaro como uma reação ao que ele chama de indústria da multa. Na verdade, ele usa esse jargão, mas esse jargão é muito conhecido entre os brasileiros e com certeza você já ouviu falar e sabe do que se trata quando eu falar, a todo momento em que eu disser indústria da multa. O texto foi modificado pelos deputados e agora aguarda a sanção presidencial. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei. O projeto de lei está aqui, se você tem curiosidade de saber qual é. O projeto de lei 3.267 de 2019. Então ele está aguardando sanção, como eu acabei de falar aqui. Ele modifica o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, talvez, dependendo do tempo que você já está estudando, você deve conhecer, né, que é a que está na Lei 9.503 de 1997. Então o Código de Trânsito Brasileiro é de 1997 e esse código que será alterado. As novas regras prevêm, entre outras coisas, a ampliação do prazo para a renovação da carteira de motorista, também o aumento da pontuação antes da suspensão de registro e, claro, né, a depender aí do tipo de infração que foi cometida. Então o texto, como eu acabei de mostrar, ele precisa da sanção presidencial e só passa a valer 180 dias depois disso, tá, desse processo. Então só para você saber aí, provavelmente, ou talvez, né, enfim, a gente tenha que voltar aqui e conversar, atualizar alguma coisa. Mas, a princípio, são essas as transformações. Eu vou conversar agora, a partir de agora, com você nos detalhes sobre o que mudou e como que vai ser, enfim. Então se você tem curiosidade e se você está estudando para um concurso que eu acho muito legal, que é o concurso da Polícia Rodoviária Federal, essa aula é bastante especial e é indicada fortemente para você, tá? Então o projeto original, ele foi apresentado pelo Jair Bolsonaro, como eu falei, em junho de 2019. Para o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, tá, A aprovação foi um avanço para atualizar a legislação original, que é de 1997, como eu mostrei. Então o objetivo dessa proposta é transformar, segundo ele, e facilitar a vida do brasileiro, né, porque são medidas, segundo ele, de caráter educativo e menos punitivo, que vão, então, com isso, contribuir para a redução dos acidentes e mortes no trânsito, tá? Então aqui até a própria Agência Brasil publicou, né, no dia 22 do 9 de 2020, a Câmara aprova alterações no Código de Trânsito, então o texto agora está indo para sanção, e eles estão falando sobre a validade, que será de 10 anos, para os condutores com menos de 50 anos. Mas nós temos outras transformações, como por exemplo, olha, o projeto aprovado exige o transporte de crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 metros nas cadeirinhas e seja adequada à sua faixa etária. Originalmente abrandava a multa para descobrimento da regra, mas os senadores resgataram a condição de gravíssima da infração, né, de andar sem cadeirinha com as crianças no carro, tá? O texto também determina que ela somente se aplica em casos de rodovias de pista simples, e exige que veículos novos sejam fabricados com luzes de rodagem diurna, né? Aí pra ninguém esquecer, né? Bom, a proposta proíbe a conversão de pena de reclusão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal, provocada por motorista bêbado ou efeito de drogas, e mesmo que não haja intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda que restringe direitos, tá? Então nós temos aí algumas mudanças, Então assim, meu Deus, prof, Carla, socorro, me ajuda, é tanta transformação que eu não vou dar conta de decorar tudo. Calma que até o final dessa aula eu vou falar várias vezes sobre essas transformações, e você vai sair daqui com aquela sensação de que, ah, eu tô entendendo quais são as principais transformações do Código Brasileiro, então acalma aí o seu coração. Mas se você quer saber o que o nosso presidente pensa sobre isso, olha só que eu trouxe aqui pra você a frase dele, olha. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista e anda de uma forma ou de outra em veículo, automotor, aqui quando ele entregou, né, o projeto da Câmara lá em julho de 2019, tá? Aí você deve estar assim, com certeza você deve estar fazendo perguntas, né, porque eu quando monto as aulas eu sempre faço perguntas, falo assim, assim, mas o que que, até onde vai, né, o que que acontece? E a minha pergunta foi, o que diz o projeto aprovado, né, e provavelmente essa também deve ser a sua questão, né, o que que diz esse projeto aprovado? Então ele foi idealizado pra flexibilizar a fiscalização do trânsito aqui no nosso Brasil, né, que foi uma investida do presidente contra aquilo que eu falei no começo da aula, da chamada indústria da multa, e entre aspas, se porventura você for utilizar essa expressão numa redação, por exemplo, né, que tem aí temas atuais, você tem que usar a indústria da multa entre aspas, tá? Então ele foi uma luta do nosso presidente contra a indústria da multa, e o projeto original do Bolsonaro, ele foi criticado por especialistas, porque segundo alguns especialistas, esse projeto, ele afrouxava as punições e infratores, e que isso poderia gerar, né, um risco de aumentar o número de acidentes e mortes, tá? Então se você quiser saber um pouco mais sobre quais foram as críticas, enfim, tem alguns, é, alguns noticiários, né, tanto aqui na revista Valor Econômico, é, quando o Bolsonaro fala, né, demos um golpe na indústria da multa, isso aqui foi uma reportagem do dia 20 do 5 de 2019, depois o Estadão também publicou aqui no dia 15 do 6 de 2020, o projeto de Bolsonaro que aumenta pontos a CNH será votada amanhã, então aqui eles falam também sobre a questão da, entre outras medidas, aumentar a pontuação dos infratores, e apenas a advertência para o transporte irregular das crianças, e isso que foi bastante criticado ao momento, né? Também o jornal Redação Sul, é, publicou aqui no dia 2 de abril, a proposta de afrouxar a punição a motoristas e infratores preocupa especialistas, então eles, né, ficaram bastante intrigados, né, com essas mudas, que geraram aí bastante, muitas, né, na verdade, esse do projeto original, muitas críticas, enfim, e histórias, enfim, que aconteceram aí das pessoas criticando, analisando o projeto, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu indico essa reportagem aqui do Nexo Jornal, né, falando sobre qual a importância dos radares na redução das mortes em estrada, porque a retirada do radar foi um dos pontos muito polêmicos que foi discutido quando foi apresentado o projeto. O texto atual, entretanto, ele traz alterações, então uma das emendas propostas pelo senador Fabiano Contarato, da Rede, tá, por exemplo, prevê o fim das penas alternativas, ou seja, essas penas mais brandas, para os motoristas alcoolizados que causarem mortes ou lesão corporal, né, aí durante a condução de um veículo. Mas pra ficar ainda mais fácil pra você lembrar, pra você estudar pra sua prova, eu listei quais foram as principais mudanças, e a gente vai conversar sobre elas, então, tá? Que é a questão do dirigir alcoolizado, a questão da pontuação, da CNH, da cadeirinha, dos exames, dos faróis e da questão das motos, tá? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses pontos. E eu quero começar a falar sobre o dirigir alcoolizado, tá? Porque atualmente, atualmente, a lei 13.546 de 2017, né, que fala sobre o Código Brasileiro, vai dispor sobre crimes cometidos na direção de automotores, tá? Essa lei, ela prevê enquadrar condutores que cometeram homicídio e lesão corporal grave ou gravíssima, sobre influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, como crime culposo, ou seja, sem intenção, tá? Então, sem intenção. O que permite penas mais brandas, vamos dizer assim, como os serviços comunitários. O texto aprovado endurece a lei e estabelece que homicídio e casos de lesão corporal causados por motoristas embriagados, intencionalmente ou não, não importa, né, não terão penas alternativas, apenas será a prisão. Então, anote isso, anote isso, porque isso é bastante, né, modifica muita coisa, inclusive a gente pode imaginar que possa até mudar o comportamento do brasileiro na questão de dirigir, né, e ser alcoolizado aí por aí, né, então, talvez mude, né, o comportamento, porque agora é prisão, você não vai mais conseguir fazer trabalho comunitário, não você, né, quem cometer aí esse crime. O segundo aspecto de mudança que eu quero falar com você é sobre a pontuação. Então, segundo o texto aprovado, o número máximo de pontos até a suspensão da CNH subirá de 20 pontos para 40 pontos no prazo de 12 meses, mas variando aí segundo a escala. Então, 40 pontos para quem não tiver infrações gravíssimas, 30 pontos para quem tiver infração gravíssima, e 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações gravíssimas, tá? Então, essas seriam aí as transformações. Então, os motoristas profissionais, que às vezes a gente também se preocupa, né, com a categoria, então, os motoristas profissionais terão um limite de 40 pontos independentemente das infrações cometidas e poderão aí passar por um curso de reciclagem sempre que atingirem 30 pontos, tá? 30 pontos zerando a pontuação. Então, originalmente, o Bolsonaro havia proposto que o limite passasse dos 40 pontos para todos, tá? independentemente da infração. Mas acabou não passando aí, tá? Então, nós temos aqui a reportagem no dia 22 do 9 do G1, de novo falando, né, Câmara aprova emendas do Senado e mudanças no Código de Trânsito seguem para sanção. As alterações incluem aumento de número de pontos da CNH para alguns motoristas e a extensão da validade do documento. O Bolsonaro pode sancionar ou vetar as novas regras, né? A gente tem aí algumas possibilidades de transformação. Falando em CNH, quando é que vence a sua CNH? Hum, hum, né? Eu já tive uma vez que eu estava saindo para viajar e fui dar uma olhadinha na minha CNH e não é que ela não estava vencida fazia uma semana. Falei, gente do céu, e agora, né? Bom, então assim, dá uma olhadinha lá na sua CNH, né? Já que estamos falando de trânsito, enfim. Mas o fato é que a CNH agora, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas precisam renovar a carteira de habilitação a cada cinco anos, né? Então, a cada cinco anos você tem que ir lá, nananã, fazer tudo de novo. Então, aqui é um processo que envolve ali o pagamento de uma taxa, exames médicos, é um chatinho o negócio, né? E o governo havia proposto que a validade passasse para dez anos, tá? Para pessoas de até cinquenta anos. Isso passaria, então, de três para cinco anos. Segundo o texto aprovado agora, o prazo é ampliado de acordo com as seguintes alterações, tá? Então, ó, são dez anos para condutores com menos de cinquenta anos, então, talvez, provavelmente você também está nessa lista, né? Nós estamos cinco anos para condutores com idade igual ou superior a cinquenta anos e inferior a setenta anos. E três anos para condutores com setenta anos e mais. Entretanto, não há retroatividade, tá? As CNHs já emitidas, elas continuam com a validade atual. Ou seja, vai ter que esperar, né? Eu, por exemplo, que renovei a minha carteira no passado, vou ter que esperar agora a minha carteira vencer para que eu possa, então, ter a minha validade, né? Uma maior validade para a minha CNH. Então, aqui, a nova lei de trânsito aprovada no Congresso e vai para a sanção do Bolsonaro. Então, aqui, de novo, ao longo da reportagem, eles falam sobre essa questão da CNH e todos os outros itens que eu falei até agora. Bom, aí nós temos outra questão, que é a questão da cadeirinha, né? Eu que sou mãe fresca, por exemplo, né? Que sou mãe de uma criança de dezessete dias. Hoje, para mim, é impensável andar sem cadeirinha. Mas eu sei que causa transtorno para algumas famílias. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Enfim, né? É um item caro. Eu, particularmente, não abro mão da cadeirinha para o meu filho. Mas a gente entende, talvez, a realidade de outros brasileiros, né? Mas o fato é que, assim, desde 2008, a resolução do CONTRAN, né? Que é o Conselho Nacional de Trânsito, determinou que crianças de até sete anos e seis meses devem andar presas a uma cadeirinha dentro do carro, tá? Lá no banco traseiro. Não é lá na frente, não, né? A criancinha lá do lado do motorista, faceiro, não, tá? É lá atrás, certo? Então, tem que ficar na cadeirinha. Então, as crianças acima dessa idade, até dez anos, elas devem ir no banco de trás usando cinto, tá? A infração é gravíssima. Ela implica uma multa de R$ 293,47 e o veículo é retido até que a norma seja cumprida, tá? A proposta do governo era acabar com as multas e transformá-la numa advertência por escrito, tá? Então, os pais que andassem com as crianças sem cadeirinha eram uma advertência por escrito. O texto aprovado, entretanto, determina a obrigatoriedade do uso da cadeirinha. Então, cuidado pra você ir lá na sua prova. É obrigatório o uso da cadeirinha, tanto na sua prova quanto no seu dia a dia. Se você tem criança nessa faixa etária, fica ligado, porque vai ter que usar cadeirinha, tá? Então, assim, se caso o seu filho seja menor de 10 anos e que ali, que não alcance ainda a altura, né? Que não tem a altura de 1,45m, vai ter que usar cadeirinha. O texto também, ele mantém a multa pra quem descumprir a regra que ainda é considerada uma inflação gravíssima. Mas se você quiser saber mais sobre isso, né? Se tá com criança pequena em casa, se tá querendo saber e tudo mais, tem a revista Crescer, que publicou no dia 27 de setembro de 2020, que é nova lei da cadeirinha. Entenda o que mudou. Então, atualmente, a lei prevê que crianças de sete anos e meio sejam transportadas em cadeirinha, centro de elevação. Com a nova lei, a obrigatoriedade se estende até as crianças de dez anos. Ou seja, em vez de afrouxar o negócio, endureceu, né? Tá mais complexo. Com relação aos exames, né? Ah, essa foi uma outra polêmica. Gente do céu, eu como professor de atualidades, e fico quase louca às vezes, sabe? Porque daí acontecem as coisas nos jornais, nos jornais na política, aí o meu celular começa assim, professora, você não vai falar nada sobre isso? Professora, olha só o que aconteceu. E eu falo, ai, Jesus amado, o que tá acontecendo? Né? Então, assim, são muitas transformações, mas a gente vai falar sobre isso, porque isso realmente afetou o coração e a mente de muitos brasileiros quando o Jair Bolsonaro havia proposto excluir a exigência de um exame, do exame toxicocológico. toxicocológico, toxicológico. Ai, meu Deus do céu, tá? Pra renovação da habilitação dos caminhoneiros e motoristas de ônibus, né? Segundo ele, isso deveria ser simplificado o processo, tá? Ele falou assim, olha, muito difícil e tal, isso aqui tem que simplificar isso. E também ele queria retirar do DETRAN a exclusividade dos exames médicos pra renovação da CNH, né? Sempre tá lá no DETRAN, um lugar que você vai específico, com a agenda lá, um horáriozinho, e você faz os exames. Então, eu queria tirar isso. O texto aprovado, ele, contudo, né? Ele mantém a obrigatoriedade dos exames toxicológicos, Ah, meu Jesus, né? Pra motorista, não vale rir de mim, tá? Dos motoristas aí de categoria C, D e E, né? E os condutores com menos de 70 anos, que deverão se submeter aí a testes de drogas a cada 2 anos e 6 meses, tá? Independentemente aí da validade da sua CNH, tem que fazer, tá? Os exames de aptidão física e mental deverão também ser realizados por médicos especializados em medicina do tráfico e psicológicos, por profissionais especializados em psicologia do trânsito também, tá? Então, não ficou retirado ali, tá? Então, ali, o UOL, no dia 8 de setembro de 2020, até fala, olha, mudança de lei contraria, Bolsonaro, e deixa o exame toxicológico mais rígido. Então, nós já vimos que ficou mais rígido o uso da cadeirinha, o exame também ficou mais rígido aí para o brasileiro, né? Então, enfim. E, por fim, vem elas. Vocês são tão amadas, mas são tão temidas, que são as motos. Você gosta de moto? Eu adoro moto, mas eu morro de medo de moto, né? Então, assim, não sei se você também vive nessa dualidade, assim, tipo, eu gosto muito, mas eu tenho muito medo. E aí, o que eu faço, né? Eu até tenho uma moto estar parada, para você ter uma ideia, né? E agora que virei mãe, agora não vai mesmo, né? Sair nunca mais da garagem, né? Mas olha só, o Bolsonaro, ele tinha proposto aumentar de leve, né? Para média, a infração para os motociclistas que utilizassem o capacete sem aquela viseira, sabe? Aquela viseira ou óculos de proteção, nem óculos de proteção, ou com a viseira levantada, né? Tem lugares muito quentes no Brasil, assim, porque eu entendo também o motociclista, não que eu concorde, né? Mas, assim, às vezes tem lugares muito quentes aí, você abre a viseira para dar uma arejada lá dentro, né? Fica aquela coisa, assim, né? Na hora que você tira o capacete, sai aquela, né? Aquela coisa verde, assim, né? De fedor, de suor, enfim, que fica lá dentro. Mas, enfim, são os nossos ofícios, né? Quem anda de moto tem que andar com o capacete e você sua lá dentro, enfim, não tem o que fazer. E agora, então, tem que estar, né? Não pode, né? Enfim, a viseira levantada nem pensar. O texto aprovado, de fato, elevou a infração para média, tá? Olha só, uma infração para média, com uma multa maior, inclusive, que os valores atuais, subindo de R$ 88,38 para R$ 130,16 e determinou regras para os motociclistas, motonetas e ciclomotores com o texto, quando o trânsito estiver lento ou parado, tá? Então, ele determinou algumas regras diferenciadas. De acordo com o texto, os motociclistas devem transitar com velocidade compatível, tá? Compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos. E nos cruzamentos também deverá ser aí determinada uma área de espera para motos junto aos semáforos, tá? Então, essas aí são as transformações. Mas nós temos alguns outros pontos incorporados ao projeto. Esses pontos que eu acabei de falar aqui, são os pontos mais importantes, que provavelmente serão os pontos que vão aparecer na sua prova, tá? Os aspectos de mudança que vão aparecer na sua prova, porque eles foram muito polêmicos. Muito, muito polêmicos mesmo. Nós temos outras coisas, né? Aqui para falar, né? Os outros pontos incorporados ao projeto. E o projeto aprovado, ele cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, a fim de cadastrar motoristas que não tenham cometido infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos 12 meses. Então, segundo o texto, isso possibilita a concessão de benefícios fiscais e tarifários aos cadastrados. As infrações médias e leves poderão ter uma penalidade reduzida de multa para advertência, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Hoje, a lei prevê essa possibilidade se a autoridade de trânsito julgar, né? Que a medida é mais educativa, né? A autoridade de trânsito que define, ah, isso aqui é uma medida educativa. Ideias também de cursos também foram incorporadas à proposta, como escolas públicas de trânsito, né? Com aulas teóricas, aulas práticas sobre sinalização, né? Leis e comportamento no trânsito para crianças e adolescentes, tá? Bom, para a gente avançar aqui na nossa aula, você sabe que nós temos dois propósitos com as nossas aulas de atualidades aqui na segunda-feira, né? Por quê? O primeiro propósito é a aula de atualidade em si, que tem as provas, né? Os concursos aí que cobram atualidades, então o aluno tem que estar munido de informação para poder fazer essa prova. Não é só ler aí o jornal, a capa do jornal, enfim, ou ler nos últimos dias antes da prova aí o jornal e achar que vai conseguir fazer uma prova de atualidades, que infelizmente não consegue. Os nossos alunos de atualidades que acompanham as nossas aulas de segunda-feira são alunos que muitos deles, muitos, muitos mesmo, tá? Gabaritam a prova de atualidades ou quase isso, né? De 10, fazem 9, 8. Então, assim, é muito comum, justamente por conta da metodologia que nós temos de ensinar aqui no Focus Concursos, para que você resolva a sua prova efetivamente. Então, esse é um dos objetivos da prova do caderno de atualidades em si. E o outro é a redação. Por quê? Porque os últimos concursos aqui no Brasil, desses últimos anos, eles têm cobrado temas de atualidades para a redação. Então, quando a gente fala em temas atuais, temas de atualidades, claro que não é qualquer tema de atualidades, né? Não é uma coisinha que aconteceu ali, ficou uma semana no jornal e isso será a redação. Não é isso. Mas, por exemplo, numa prova de redação, você vai trazer questões sociais, questões que envolvam várias discussões e aí é importante você ter o conhecimento de atualidades. Porque as atualidades te dão as frases de quem idealizou determinadas mudanças, o que que mudou, né? Eu também trago aqui para você números, né? Sobre a problemática que a gente trabalha. Esses números você pode utilizar na sua redação para fortalecer o seu argumento, né? A sua capacidade argumentativa fica melhor quando você sabe exemplificar, quando você sabe colocar dados, enfim. Com certeza, a sua redação fica muito mais rica. E para isso, então, eu mostro aqui para você alguns números. E nós vamos falar, então, dos números de trânsito no Brasil, né? Os números de trânsito no Brasil aqui, porque nós temos os dados que o Código de Trânsito Brasileiro ajudou, inclusive, a reduzir os acidentes e mortes. Então, nós tivemos aí uma redução importante nos últimos anos. Foi feito um levantamento do Ministério da Saúde, que eu vou mostrar os dados para você agora aqui, tá? Mas, assim, de uma forma geral, eu quero que você saiba o seguinte. Que no país as estatísticas têm caído, né? As estatísticas de morte, de acidentes, né? Até a própria Organização Mundial da Saúde, porque ela... Organização Mundial da Saúde, não. A ONU, né? A Organização das Nações Unidas, tinha estabelecido lá em 2011 uma meta de redução de mortes no trânsito aqui no Brasil. Na verdade, foi uma campanha mundial. O Brasil entrou, né? Se candidatou, falou, não, nós vamos fazer isso. Mas ainda existe um longo passo para a gente alcançar a meta da ONU. Eu sei que o Distrito Federal quase alcançou, né? Talvez consiga ainda até o final de 2020, porque é até o ano de 2020. Mas vamos ver aí, né? Como que o Brasil... Não dá para ver o Brasil como um todo, nesse caso, mas regionalmente ou pontualmente é possível ver. Então, você até pode olhar quais são os números da sua cidade. Mas vamos lá agora para os dados do Ministério da Saúde, tá? Então, olha só. Foram 37.345 mortes no trânsito, que foram registradas em todo o Brasil em 2016, segundo os dados do Ministério da Saúde. Outra questão importante que você pode usar na sua redação, porque normalmente aparece a questão da violência no trânsito, ela vem associada com questões de problemas de saúde. Porque quem se acidenta no trânsito acaba parando no hospital, né? E aí acaba entrando dentro dos dados do Ministério da Saúde. Então, olha, 60% dos leitos hospitalares do SUS são ocupados por vítimas de acidentes no trânsito. Então, isso aqui é um dado importante. E olha, dados preliminares de 2019 mostram queda no número de mortes do trânsito brasileiro, né? Opa, copiei duas vezes aqui. Os motociclistas são as maiores vítimas de trânsito, né? É engraçado, né? Porque eu trabalho no hospital e trabalho no centro cirúrgico. Então, quando eu recebo o paciente, quando eu sei que está com alguma perna quebrada, braço, clavículo, enfim, eu até olho para ele e falo assim, que moto que você tinha que você se acidentou, né? Por daí, falo, ah, enfermeira, como que você sabe que eu me acidentei de moto? Porque, gente, a maior parte dos pacientes fraturados que chegam pelo menos no meu hospital é de acidente de trânsito com moto, né? Então, os motociclistas, eles são as maiores vítimas de trânsito. Em 2019, ocorreram 30.371 mortes no trânsito brasileiro. Dessas, 10.674 eram de motociclistas e de motociclistas homens, porque 83% é do sexo masculino. Então, essa tendência de queda, ela vem se mostrando, tá? O número ainda é alto, mas a tendência de queda, ela vem se mostrando contínua e estável, tá? Em 2017, foram 35.374 mortes, né? 7,7% a mais do que esses dados que eu acabei de te mostrar de 2019. Então, mesmo que pequena, a queda é positiva, né? De alguma forma, porque ela reflete os esforços realizados desde 2011 com a intervenção da década mundial das ações de segurança viária, que foi planejado pela ONU, tá? Agora, qual que é o perfil das vítimas, né? O perfil das vítimas também é importante. Segundo os dados do Ministério da Saúde, são motociclistas, foram os que mais perderam a vida nas vias e rodovias do Brasil. Foram 10.674 mortos nessa condição. Em seguida, estão os ocupantes de automóveis, 6.640, e os pedestres, 5.199. E a faixa etária mais vulnerável, segundo os dados, está entre 20 e 29 anos. O jovem aí, sempre, né, no ranking da violência, da segurança pública como um todo. Agora, uma coisa interessante aqui, olha, no Brasil, para cada morte de motociclista, 18 outros ficaram, né, ou ficam inválidos. Ou seja, nem todo mundo morre, mas um número muito alto fica inválido, né, por conta aí do acidente. E segundo a especialista em trânsito, né, a Eliane Pietak, na grande maioria das vezes, acidentes com motocicletas resultam no mínimo em lesões graves. Raros são acidentes em que os motociclistas saem ilesos. Até mesmo uma queda, que é preciso, pode parecer algo simples, traz graves consequências ao condutor, podendo resultar em óbito. E aí, ela continua, ela diz assim, olha, a empatia, a humanização do trânsito, ter em mente que o trânsito é um ambiente social e democrático, onde todos têm o direito de estar, e precisam de segurança para isso. Isso aqui é uma ideia que você tem que levar para a sua redação, você pode escrever, inclusive, né, dar uma emprestada aí de ideia da Eliane Pietak, né, olha só, imaginar que no outro veículo, imaginar que no outro veículo ou um pedestre poderia muito facilmente ser alguém da sua própria família. Tratar os demais como gostaríamos de ser tratados é uma máxima que vale para todos os momentos das nossas vidas, e no trânsito ela deve ser aplicada sempre, né, disso pode depender da vida da outra pessoa. O nosso comportamento deveria ser sempre o mesmo, independente das leis. Então, essa primeira parte aqui, ó, né, você pode levar para a sua redação. Depois não era interessante você fazer tanto uma opinião tão sentimental, assim, né, mas é interessante você colocar dados, enfim, mas também se quiser ir para o lado sentimental, enfim. Bom, então com relação à redação, especificamente com relação à redação, porque a redação ela sempre vai trazer um problema para ser enfrentado, e o trânsito é um problema para ser enfrentado no Brasil. Então, vai ser colocada uma questão social, ou uma questão ambiental brasileira para você identificar. A maioria das citações aqui no Brasil, dos concursos, tratam sobre problemáticas do Brasil, uma ou outra que traz alguma coisa mais internacional, tá? Você vai ter que provar que aquele problema existe ao longo da sua redação, né, você vai ter que mostrar o motivo pelo qual ela precisa ser resolvida, e depois, em algumas provas, você tem que mostrar o que a gente chama de proposta de intervenção, ou seja, você tem que resolver aí o problema. Então, se a gente conseguir, né, cercar aí as possibilidades de tema, do, né, a gente precisa aí questionar. Por exemplo, o trânsito, ele é um problema social? Ele é um problema ambiental? Ele é uma questão nacional? Né, e como que teria, como que poderia ser resolvido esses problemas, tá? Lembrando sempre, tá? Se você for fazer banca, prova de banca CESP, por exemplo, a maioria das bancas no Brasil, na verdade, eles partem desse pressuposto que o aluno tem que ter noções de democracia, de cidadania, de direitos humanos, tá? Tem que ter essa noção para poder escrever sobre a temática. Então, você que está se preparando, não se esqueça de, né, puxar aí firme a apresentação de dados que mostrem que você sabe o que é uma democracia, o que é uma cidadania, e nunca desrespeitando os direitos humanos, isso é bastante importante lá no momento da sua prova, tá? Por mais que não esteja no edital e tudo mais, a maioria das provas tem direitos humanos no edital da prova objetiva. Então, se tem direitos humanos na prova do edital da objetiva, por que que você vai desrespeitar na sua redação alguma daquelas, é, daqueles direitos que você estudou para a prova objetiva? Não faz sentido. Então, não desrespeite os direitos humanos na sua redação, certo? Bom, espero que você tenha gostado, se você gostou, comenta aqui, é tão bom para a prova saber quando você gostou, se você tiver sugestão para a nossa aula, também é muito bem-vinda, se você tiver críticas na nossa aula, também as suas críticas são muito bem-vindas, porque aqui é um canal de educação, nós estamos aqui para crescer juntos, inclusive. Então, é isso que eu tinha para falar com você hoje, espero você na próxima semana, aqui com a nossa aula do Fox Concursos, e um grande beijo, e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí